Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a dislexia. O que será isso? Vamos conversar sobre esse distúrbio que é bem mais comum do que a gente pode imaginar. A dislexia é considerada um distúrbio genético. É uma dificuldade na área da leitura, escrita e soletração, que pode também ser acompanhada de outras dificuldades. É o nome que se dá a dificuldade que algumas crianças apresentam para aprender a ler, escrever ou para compreender o texto que elas leem. O cérebro tem dificuldade para encadear as letras e formar as palavras e não relaciona direito os sons às sílabas que formam essas palavras. A dislexia acontece em pessoas com inteligência e visão normais, ou seja, a pessoa que é cega ou tem uma miopia não corrigida, que são aquelas pessoas que não usam óculos para ajudar enxergar, fazer a leitura, ou então aquela pessoa que tem uma miopia grave e não fez uma cirurgia para correção e por causa dessa limitação da visão, elas não conseguem ler. Essas pessoas não são consideradas disléxicas. O que acontece aí é que elas têm problemas visuais. Então, não confunda. O disléxico tem dificuldade em juntar as letras e sequenciar esses sons formando sílabas e palavras. A dislexia pessoal não é deficiência, não é uma síndrome, mas ela pode sim vir associada a alguma deficiência. Então, vamos a alguns sinais que podem te ajudar a perceber a dislexia em seu filho. Primeiro, dispersão. Ele perde a atenção fácil. Um outro sinal é o atraso do desenvolvimento da linguagem e da fala, porque ele tem dificuldade em dominar, em aprender os sons para poder produzir a fala. Dificuldades de aprender novas palavras, podendo ter um vocabulário pobre, ou seja, falar poucas palavras diferentes. Então, as frases serão curtas porque não tem repertório para compor uma frase maior e vão ter, por exemplo, dificuldade na realização de tarefas de consciência fonológica, como remar palavras. Nesse momento, pessoal, eu ainda não estou me referindo à escrita, mas a estrutura sonora da palavra que é assimilada, que é aprendida, antes da alfabetização. Quando a criança aprende a ler, escrever, ela já tem que estar dominando bem os sons da fala para poder passar isso para a escrita. O que eu quero dizer com isso, então? Eu quero dizer que a dislexia fonológica de desenvolvimento pode ser percebida antes da criança começar o processo de alfabetização, o que vai nos permitir já começar com os acompanhamentos de maneira precoce e com um pouco mais de cuidado. Uma outra característica que a gente pode observar é a dificuldade na aquisição da leitura e da escrita. É o que nós falamos ali há pouco. Como transcrever os sons da fala para a escrita se eu não conheço esses sons? Se eu não domino, se eu não sei distinguir o P do B, por exemplo, a escrita vai estar tão comprometida quanto a fala. Uma outra característica é a falta de interesse por livros impressos, porque essas crianças não têm facilidade na leitura, na decodificação desses símbolos gráficos, que são as letras. Para uma criança com dislexia, fazer uma leitura em voz alta na sala de aula é um grande desafio e se torna constrangedor para essa criança. Outra característica que nós podemos citar é a dificuldade em copiar de livros e lá do quadro também, porque essas crianças têm dificuldades em diferenciar os lados direito e esquerdo e vão apresentar erros na leitura das palavras dos livros ou das palavras que estão lá no quadro para serem copiadas, devido à má interpretação que elas fazem das letras que compõem essas palavras. Geralmente, pessoal, os disléxicos têm dificuldade em relacionar as letras com os sons que elas representam. Eles invertem a sua posição dentro da palavra. Têm dificuldade em seguir instruções e de entender os enunciados. Essa desordem aí no aprendizado da leitura e da escrita, às vezes é confundida com desinteresse, má vontade da criança ou como um sinal aí de comprometimento da inteligência, né? O que não é certo a gente pensar, porque essas pessoas costumam ser muito inteligentes e bastante criativas. Podemos ter, então, dois tipos de dislexia. Vamos ver um pouquinho sobre elas, que são as adquiridas, que aconteceu por causa de uma lesão encefálica, como o acidente vascular cerebral, por exemplo, que é chamado de AVC, que vai afetar a capacidade da comunicação de uma pessoa. E também podemos ter a dislexia do desenvolvimento, que é a dificuldade que algumas crianças apresentam para aprender a ler as primeiras palavras, para estabelecer as correlações entre os grafemas, né? Que são as letras e os fonemas, que são os sons. Cada língua tem o seu som, que é próprio dessa língua, né? Os seus sons. O português tem uns, o inglês tem outros, o russo tem outros sons diferentes. E assim acontece com todas as línguas que existem. Quando nós estamos aprendendo a ler, nós precisamos estabelecer as correlações, no sentido de reconhecer qual letra ou qual agrupamento de letras corresponde a certos sons. Por exemplo, a criança precisa perceber que a letra C, quando é seguida da vogal A, vai formar o som K. E que a letra L, antes de H, seguido de A, produz o som LHA. A dificuldade para realizar esse processo acontece com crianças com dislexia de desenvolvimento. Elas trocam as consoantes surdas e sonoras, que são o P, B, T, D, K, G. Um exemplo aí para vocês entenderem melhor. É a criança que fala cola, quando ela quer falar gola. Trocando então a consoante que é sonora, ou seja, que passa pelas pregas vocais e fazem elas vibrar. Por outra consoante que nós chamamos de surda, que não passa pelas cordas vocais e então não tem vibração de cordas vocais na fala dessa consoante. Ou ainda, essa criança pode omitir alguma consoante ao escrever uma palavra. Agora, essas crianças não conseguem elaborar um mapa mental entre os sons que ela ouve e as letras que são a representação desses sons. Esse mapa é necessário para a gente escrever. Aquela palavra que a gente ouve. Esse tipo de dislexia é detectado quando a criança chega na fase da alfabetização. E pode acompanhar a criança por muito tempo. A criança até consegue ler as palavras, mas ela não consegue estabelecer ligações entre elas. Ela pode até ir bem até o terceiro ou quarto ano do ensino fundamental. Mas não consegue acompanhar o quinto ano porque quando as disciplinas começam a exigir mais da linguagem escrita, da leitura para interpretar a matemática, história, ciência, geografia, entre as outras matérias. O desempenho, então, vai ser muito ruim. A criança vai mal na prova de geografia, por exemplo, porque ela não conseguiu entender o enunciado das questões e muito menos elaborar e escrever ali uma resposta. Em muitos casos, esses alunos dominam as informações. Ele sabe o conteúdo, mas ele não consegue escrever esse conteúdo, mas consegue transmitir oralmente para o professor. Então, quando você coloca ele para ler, ele não consegue entender e elaborar o que ele precisa escrever ali porque ele não domina os sons. Quando a criança entra na educação infantil, os pais e os professores não percebem a dislexia porque acham que faz parte do desenvolvimento da fala da criança e que ele está ali no tempo de fazer aquelas trocas de letrinhas. Na verdade, na maioria das vezes, a dislexia fonológica de desenvolvimento é detectada no momento da alfabetização porque é ali que a criança vai começar a mostrar aquelas trocas que ela fazia quando ela falava lá na educação infantil, ela vai começar a transferir para a escrita. Aprender como lidar com a dislexia requer muita paciência e compreensão por parte dos pais. A criança precisa se sentir motivada para querer aprender, mesmo diante das dificuldades que ela tem. Sempre que possível, faça elogios. Lembre a criança sobre os progressos que ela já alcançou através do seu próprio esforço, das terapias que ela está fazendo, da dedicação nas atividades da escola. Lembre de sempre reforçar esses comportamentos. O papel do fonoaudiólogo é muito importante porque é ele, o profissional, que vai trabalhar essa relação de consciência do som, ajudando a criança a reconhecer esse som que ele tem dificuldade, a discriminar e conseguir passar esse som, esse fonema, para a escrita. Então vamos ver aí algumas formas que vocês pais podem em casa trabalhar com os seus filhos e ajudá-los. Vamos trabalhar com eles a consciência fonológica, que é a capacidade de identificar os fonemas, que são os sons da nossa fala, e manipulá-los ali na escrita, sabendo relacionar o som ao símbolo, ou seja, a letra. Vamos treinar para que eles aprendam a perceber o som e passar esse som para a escrita corretamente. Vamos começar então com a consciência fonêmica, que é a consciência pura ali do som. Faça com seu filho em atividades de identificar palavras que começam com o mesmo fonema. Por exemplo, o som do C, C de casa, de cachorro, de comer. As três palavras começam com o som do C, aí você vai adaptar essas palavras de acordo com a necessidade do seu filho, ou seja, das trocas que ele faz. Brinquem de dizer palavras que começam com o mesmo fonema que outras palavras. Você dá um exemplo, bolo. E aí você pede para a criança para falar uma palavra que comece com b, do bolo. Mas lembrando, pessoal, a criança primeiro ela tem que identificar. Ela precisa te mostrar que ela entendeu que o primeiro som ali é o b, para depois ela produzir. Ou seja, te dá o exemplo da palavra que tem esse mesmo som. Brinque de enigmas com ele. Crie aí um alfabeto de enigmas para a criança descobrir palavras escritas que serão misteriosas. Você coloca lá símbolos e cada símbolo equivale a uma letra. E você vai buscar colocar palavras que tenham os sons que vão trabalhar as dificuldades do seu filho. As trocas que ele faz para que ele treine esse som da fala. Trabalhe com ele a consciência silábica. Aqui já é mais completo do que trabalhar somente o som isolado. Nós vamos acrescentar aqui uma vogal. Brinque de separar palavras e contar suas sílabas de forma oral. Por exemplo, você fala aí batata e ele separa as sílabas batata. Você pode pedir para bater palma também para ajudar. E vai fazendo com outras palavras. Lembrando de trabalhar sempre com o som que a criança tem dificuldade. Uma outra atividade que você pode fazer é identificar entre duas palavras qual tem o maior número de sílabas. Por exemplo, você fala bala e peteca. E pergunta para ele qual tem o maior número de sílabas. E ele já aprendeu com a outra atividade a separar as sílabas das palavras. Então, essa atividade vai ser um complemento da outra. Brinque com ele também de identificar palavras que comecem com a mesma sílaba. Você dá três exemplos aí. Bola, pano, bolo. Quais palavras começam com a mesma sílaba? E ele vai treinando essa percepção. Brinque de falar palavras que comecem com a mesma sílaba de outra. Você dá o exemplo de novo. E ele identifica a sílaba. E ele continua falando palavras com aquela sílaba. Você fala gato, garçom e para. E ele precisa identificar que começa com a sílaba gá. E continuar com a palavra, com palavras que comecem com essa mesma sílaba. Trabalhe com ele rimas. Identifique em palavras que rimam. Leia textos e peça para a criança fazer essa identificação. O que rima aqui? Por exemplo, você lê lá um texto para ele. Você quer ver a foca ficar feliz? É pôr a bola no seu nariz? E pede para ele identificar as palavras que rimam ali. Diga palavras que rimam com outra. Aqui você pode falar uma palavra e pedir para ele pensar em alguma outra palavra que rime com a que você falou. Aí você pode pensar também em canções infantis para cantarem juntos e identificarem as rimas. As canções infantis ou as músicas folclóricas são ótimas para esse tipo de atividade com rimas. Sempre que possível, faça elogios a seu filho quando você perceber que ele está tentando, que ele está se esforçando. O apoio familiar é indispensável no tratamento e no convívio com as crianças que têm dislexia. Estimule sempre o aprendizado, incentivando a criança a aprender, a realizar atividades com palavras e textos. Dê sempre orientações claras com exemplos práticos. Crie brincadeiras lúdicas como uma forma de incentivo. Por exemplo, a forca, palavras cruzadas, caça-palavras e outras brincadeiras que você pode criar. Tenha paciência quando você precisar repetir as instruções de uma atividade da escola e questione o entendimento da criança em relação a essa atividade. Incentive a leitura tanto em casa quanto na escola e peça para a criança explicar o que ela leu, auxiliando a seu filho a lembrar de momentos do livro. É muito ruim quando nós sentimos que a nossa comunicação está comprometida. E isso pode fazer com que essas crianças prefiram ficar mais quietas, falar menos, interagir menos, podendo nutrir um sentimento de inferioridade. Por isso, pais, motivem, acompanhem e busquem ajuda para que seu filho possa ter um acompanhamento nessas dificuldades. Esteja sempre em contato com professores, psicopedagogos, psicólogos e o fonoaudiólogo do seu filho, buscando novas maneiras para diminuir esse impacto da dislexia no dia a dia do seu filho. Espero muito, pessoal, que essas informações possam esclarecer, ajudar vocês, pais, a serem parceiros dos seus filhos nessa caminhada aí que não é fácil. E para finalizar, eu deixo uma dica para vocês aqui. Revejam esse vídeo anotando todas essas dicas de atividades. Brinquem bastante, pois além de estarem treinando, desenvolvendo a consciência do som, vocês estarão tendo um tempo bem gostoso juntos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais! E para acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMEDGV.